Se é cilada, tem no Globoplay. Vocês já fizeram terapia? Não, não, a gente não precisa. Ah, não acredito. Diz que é verdade. Porque senão a gente se acomoda, fica ali na zona de conforto. Mas qual o problema da zona de conforto? Eu quero justamente entrar na minha zona de conforto e de preferência ficar lá um tempo. Ex-namorada, vale? Claro que não. Quer dizer, o que você acha? Por mim, eu acho legal. Então não. Vou comer bolo, não fica sombrinha. Prevó, Ercília, tudo ou nada! Mas que conta maluca é essa? Nobre é assim, né? A regra da matemática funciona de uma forma diferente. Eu adoro karaokê. Amo karaokê. Tá demorando, né? Será que depois do karaokê eu não teria o Araqueria? Claro. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Hoje a gente vai ficar por aqui. Mas agora que eu ia falar. Falta esse cheiro. Não. A gente já tá aqui. Se é original, se é Bruno e Débora, se é pra ver na pausa do almoço, tem no Globoplay.